Quando eu te vejo O meu peito fica desorganizado Como um intervalo em aula do ginásio Não vou mentir Quando eu te vejo O meu olhar vai segurando a onda Enquanto o meu coração compõe um drama Não vou mentir Chega a ser patético até Eu aqui fazendo o que você quer De amor selvagem a torrada e café Pois é Pois é Diga que me ama vai Tô precisando ouvir, te amo mais Tô precisando dessas coisas Tô precisando ouvir, te amo Saio da sua boca Isso já faz tanto tempo Isso já faz tanto tempo Tô precisando dessas coisas Chega a ser patético até Diga que me ama vai E fazendo o que você quer De amor selvagem a torrada e café Pois é Pois é Pois é Diga que me ama vai Diga que me ama vai Tô precisando ouvir, te amo mais Tô precisando dessas coisas Tô precisando ouvir, te amo mais 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 Tô precisando dessas coisas